Olá pessoal, vocês estão no canal Dicas da Lu e a dica de hoje é fazer um reaproveitamento dessas bobinas de fio. É um projeto meu e do meu marido. Ele fez essas aberturas na parte de cima para colocar as garrafas de vinho e na parte de baixo para colocar os copos. Eu passei o betume da judéia na parte de cima e na parte de baixo para dar esse aspecto da madeira envelhecida e no corpo da bobina eu utilizei o filtro do papel descartável do café usado. Colei com cola branca e esperei secar. Depois eu fiz uma mistura de cola branca, água e um pouquinho do café solúvel para ficar com essa cor de café com leite. E passei por todo ele para ajudar na impermeabilização e dar um aspecto mais homogêneo. E aguardei a secagem. Depois dele todo seco eu passei um verniz spray e pus essas cordas para ajudar para pendurar. E aí só foi colocar as garrafas e os copos.